Mas é o que eu tinha falado na outra play lá, essa play o professor sempre faz, velho. O quê? De Platina 2? Não, é a play de que, tipo, ele talvez até tenha posição, mas ele puxa o gatilho atrasado e acaba indo sozinho. Na play do bot eu falei essa aqui é a mesma. Sim, por exemplo, vamos supor que ele tenha a play, mas o time dele já não tá mais na play e ele vai mesmo assim, ele, sei lá, ele fica emocionado na play. Sim, sim. Ele quer muito ir. A gente sabe que o professor Minerva jogou com, você nunca jogou com o professor não, né, Isa? Não, não. Nunca jogou com o professor, eu te falo aí. É que eu não ia gostar porque ele grita muito, né, ele grita muito. Então, mas esse gritar muito passa pro jogo, porque, de novo, se ele ver o gap, ele vai no gap, ele não tá nem aí, vai gritando. Fica isso aqui e vai. Aí, tipo, afobado, então? É que não é necessariamente afobado, ele dá um tunnel vision. Tipo, ele vê a play, ele não consegue se desligar da play. Mas isso é afobação, não, Diogo. É que o afobado vai antes, mas não necessariamente. Vai antes? O afobado vai antes. Ele, às vezes, vai depois. Igual com essa play aí. A play já acabou, ele foi do mesmo jeito. Ah, entendi, entendi. E aí